Bora lá rapaziada, mano, nossa, meu deus, velho, calma, calma, mano, calma, calma, cacaroto, calma Beleza, mano, não tô conseguindo, rapaziada, por onde eu começo, mano, vamos começar Meu deus, meu deus, caraca, mano, caraca, mano, caraca, mano, olha isso, rapaziada, olha o tanto de coisa, meu deus Eita misera, calma aí, calma aí, tá piga E qualquer um aleatório, velho, vamos ver, talvez saia o tesouro, vamos ver no que que sai agora, velho Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o cacaroto e, bom rapaziada, tô aqui com o vídeozão Insano pra vocês, já chega deixando seu like, mano, na moral, o vídeo de hoje tá muito top, mano Rapaziada, cês tá ligado, mano, que a Garena trouxe novos emotes pro jogo, trouxe muita coisa nova Mano, mano, na moral, sério, mano, você que tá assistindo esse vídeo agora, nesse exato momento, cara Assiste ele até o final, cara, eu acho que eu ganhei uns 20 emotes, mano, tá ligado? Tudo diferenciado, os emotes muito loucos, tá ligado, mano? Então, deixa aquele like, mano, me segue no meu insta Ele tá passando na tela também, tá aqui na descrição, se for clicar mais preguiçoso e tudo mais Tô voltando aí a postar vídeo todo dia, tô tentando ter ânimo pra conseguir postar vídeo todo dia Porque não é fácil, tá ligado? E eu tô um pouco desanimado com algumas coisas Aqui, ó, esses caras aqui devem ser meus inscritos, mano, não devem ser fã, devem tá mandando emote Mas eu não tô vendo porque eu tô jogando no suave, né, mano? Porque o Free Fire, cês tão ligado, né, mano? Cê é famoso? Cê é famoso, ué? É doido, é? É doido, é? Sou famoso não, mano, sou conhecido, famoso é Deus, tá ligado, mano? E... Rapaziada, mano, então, esse vídeo vai tá muito louco mesmo, mano Então deixa o likezão, por favor, e assiste até o final porque tá muito brabo, mano Muito brabo mesmo Tamo junto, é nóis, curte minha intruzinha aí e é nóis Bom, rapaziada, já voltamos aqui, tá ligado, mano? Mano, o bagulho vai ser doido, velho, sério, tipo Cara, chegou os novos emotes do Free Fire, mano Tudo, tudo de novo aí, mano Bagulho é doido Tem uns 20 emotes aqui, tá ligado? Eu só dei uma visoiadinha aí, tá ligado? Deu uma olhadinha ali, tinha muita coisa mesmo Eu nunca recebi tanta coisa da Garena, cara A Garena tá diferente, mano A Garena tá doida, tá ligado, mano? Cara, vocês vão ficar louco, mano Então compartilha esse vídeo agora, mano Compartilha ele aí pra algum amigo seu Manda pra um amigo seu Fala, ô rapaziada, ó o que vai chegar pro Free Fire Aí o Kakaroto mostrou pra todo mundo aí o que chegou no Free Fire, tá ligado, mano? Deixa o likezão, mano E sobre os vídeos, rapaziada Eu vou tá trazendo vídeosão diferenciados aí a partir de amanhã Tô me recuperando um pouco, tá ligado? Tava um pouco triste, um pouco abalado Tava acontecendo algumas coisas aí Mas, né, tão voltando, tá ligado? Se Deus quiser, a gente vai tá firme aí com os vídeos, tá ligado, mano? Então, é só eu clicar aqui, rapaziada É só eu clicar aqui, mano Só clicar aqui Bem aqui, tá ligado, mano? Vamos lá, vamos lá Eu já enrolei demais Vamos lá Vai, no 1, 2, 3 Você deixa o likezão aí que eu vou abrir o correio, vai 1, 2, 3 Não, você não deixou o like Pode deixar o like aí que eu tô esperando, mano Você acha que eu não sei? Ah, você já deixou? Demorou Bora lá Bom, rapaziada Como vocês podem ver Olha isso, mano Calma Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Eita miséria Caraca, mano Nossa senhora Meu Deus do céu Calma, calma, calma Vocês não podem ver Calma, calma Vamos tranquilo, mano Vamos tranquilo Bagulho doido Calma Bora lá, rapaziada Nossa, meu Deus, velho Calma, calma, mano Calma, calma Calma, cacaroto Calma Beleza, mano Não tô conseguindo, rapaziada Por onde eu começo, mano? Vamos começar Meu Deus Meu Deus Caraca, mano Caraca, mano Caraca, mano Olha isso, rapaziada Olha o tanto de coisa Meu Deus do céu Calma aí, mano Então, rapaziadinha Vamos começar aqui pela caixa de loot, mano Aí, ó Caixa de lootzinha aí Bonitinha até Com o bichão vermelho desenhado aí Achei mais ou menos Muito daorinha até Mas vamos lá Caraca, mano Caraca, velho Olha que coisa mais linda, mano Um lado das trevas E um lado da luz, mano Qual lado você escolheria? Eu sou mais pro lado das trevas, mano Tá ligado? Bagulho muito doido Esses bagulhos de asa preta Cor vermelha É muito top, velho Caraca, garena, mano Ai, meu Deus do céu, velho Então, rapaziada Temos aqui, mano Esse conjunto Que é o que eu falei, mano Um lado é das trevas, né Digamos, né E o outro lado é da luz, mano Que skin maravilhosa Meu Deus do céu Eu não vou tirar essa skin mais, mano Pelo amor de Deus Garena, meu Deus do céu, cara Garena, você... Mano, muito bom, cara Muito bom Raramente elogio a garena Mas dessa vez merece, hein, mano Céu, duco, velho Temos aqui essa skinzinha aqui Que já veio pro jogo, tá ligado? Mais de uma vez, né Coisa normal, padrão Temos essa skin aqui também Azul, mano Que também já veio pro jogo Então, vamos ficar... Não sei se já veio pro jogo essa daqui Mas tem uma masculina que eu já vi, tá ligado? Rapaziada, temos essa skin aqui Caçador Glacial, mano Já veio pro jogo alguma vez Pelo menos eu acho, tá? Eu posso estar falando merda Mas é uma skinzinha aí padrão Não gostei muito, tá ligado? Temos aqui essa skin aqui Eu não lembro se já veio pro jogo E travou aqui essa mesera Rapaziada, temos essa skin aqui Conjunto Rainha do sei lá o que, tá ligado? Eu quero passar rápido Porque é muita coisa, mano Não sei se já veio pro jogo Mas é até que bonitinha Mais ou menos, tá ligado? Temos aqui essa skin aqui Que é bonitaça, meu amigo Essa aqui tá bonita, hein, mano Essa aqui tá muito bonita Essas orelhinhas aí, tá ligado? Muito, muito bonita Mano, a Garena tá de parabéns, velho Sério Temos aqui uma... Eita, pega, mano Caraca, velho Caraca, rapaziada Nossa, que coisa mais linda, mano Olha isso, rapaziada Caraca, mano Caraca, mano Caraca, Gareninha Caraca, mano E eu recebo tudo isso, cara Mano, eu tô tão feliz, cara Temos aqui essa máscara Esse peitoral aqui Temos essa mochila Que já veio pro jogo E voltou de novo Temos a skin do Brian, mano Tá ligado? O meu amigo, o Brian Ele só usava essa skin aqui, mano Tá ligado? Aí eu meio que acostumei Em falar skin do Brian, velho Temos aqui essa skin aqui Que eu acho que já veio pro jogo Mano, não lembro Tá ligado? Mas eu acho que já veio E temos aqui esse monte de emotes, mano Se paga, a Garena mandou todos os emotes do jogo pra mim, cara Tá ligado? Ganhei todos os emotes, mano Ó, temos esse daqui, mano Tá ligado? Aquele da guitarrinha lá Tá ligado? Que, mano, vocês já conhecem Temos esse daqui da dancinha Muito brabo Temos esse daqui Que é o do DJ Tá ligado? Muito da Arinha também Vamos ver Não tem nenhum diferenciado aqui não, mano Ó, temos esse daqui Que é uma dancinha Temos o do A Casa de Papel Que joga dinheiro Que vocês já conhecem Temos o do Box Temos o do Cobra Mano, por que que a Garena mandou tudo isso de emote, mano? Tá ligado? Que doideira, mano Temos um aqui que Caraca Ô, mano, esse aqui eu nunca vi Não, mano Esse aqui eu nunca vi, não, velho Caraca, mano Ó, cheio da energia, mano Ó, bagulho doido, hein, mano Da hora, rapaziada Esse aqui é brabo, mano Eu gostei pra caramba E vocês, mano Comenta aí, comenta aí Olha só, rapaziada Olha isso aqui, mano Caraca, velho Olha lá, mano Olha lá, o cara fez o Spetivish Quebrou o Espetinho do cara, mano Ô, mano Na moral, velho Espetinho é tão bom, mano Isso é louco Temos aqui também O Emote da Panela, mano Emotezinho da Panela aí Que todo mundo gostava, mano Quando lançou Não sei se ainda gostam Eu acho da horinha Temos aqui também O Emote do carro Temos aqui Esse Emote aqui Que já veio pro jogo E temos Eita, misera Calma aí Calma aí Tá piga Que isso, rapaziada Caraca, mano Que que é isso, velho Olha o novo Emote, rapaziada Olha isso, mano Meu Deus do céu E tem mais coisa, viu Tem muito mais coisa, mano Meu Deus do céu, rapaziada Mano Caraca, velho Bom, rapaziada Sumiu Cadê? Cadê, mano? Sumiu os bagulho, rapaziada Voltou Caraca, que susto, mano Bom, rapaziada Vamos pro segundo packzinho aqui Que já desbugou, tá ligado Temos aqui O conjunto aqui Do bicho doido lá, mano Do médico doido Sei lá Doutor Sanidade, né Muito bonitinho até, mano Bem da hora Médico da peste Voltando aí pra vocês Muito top Não sei como que vai voltar Não sei se volta de graça Igual da última vez Médico da peste aí Também tá voltando, rapaziada Então quem gosta Dessa skin aí Esse skin raiz aí, mano Fica esperto Que você vai poder pegar ela Tá ligado Temos aqui Balbal de gelo Tá ligado Tá voltando também Tudo isso daqui Que vocês estão vendo, rapaziada É que vai vir pro jogo Tá ligado, mano Olha o moicano do falcão Tá ligado, né, mano Só quem assistiu Cobra Kai Tá ligado do que eu tô falando Olha o falcão, rapaziada Falcão com barba Tá ligado Temos aqui esse cabelo aqui, mano Feminino Bem padrão Tá ligado Bem padrão Mas é bonito Vamos ver que mais Que a gente tem aqui Julietezinha aí Voltando, rapaziada Muito louco Tá ligado, mano Insanamente insano Pra você que quer chegar Nas novinhas aí, mano Nós é mandrake Tá ligado, velho Temos aqui essa máscara Essa máscara E essa máscara Isso aqui eu tô passando rápido Porque não é tão importante Essas máscaras aqui Ninguém quer saber de máscara Tá ligado Temos essa skin aqui Rapaz Conjunto rosinha, mano Esse aqui é brabo, hein, mano Boladão Caraca, mano Mano Não tá Mano Não, pera, pera Se for o que eu tô pensando Esse emote pode ser Qualquer um aleatório, velho Vamos ver Então deixa eu ver se é o tesoura Vamos ver no que que sai agora, velho Não, não Deixa eu sair da pedra mesmo Vamos ver se sai pedra de novo Caraca, mano Eu queria que fosse aleatório Se fosse aleatório ia ser da hora, mano Quer ver? Tesoura é aleatório, rapaziada Que da hora, mano Muito brabo Caraca, Garena Se superou, velho Temos um gelinho aqui Muito top Mano, olha esse emote, velho Caraca, mano Caraca, velho Mano, dá pra você chegar no teu amigo, tá ligado? E soltar, tipo, você cair papel Você ganha, você perde Dependendo do que for, né? Mas vamos coletar tudo aqui, rapaziada Mano Esse vídeo aqui vai ser só disso mesmo, mano Que foi muita coisa, mano Muita recompensa Vamos ver o que que eu já tenho O que que eu não tenho, tá ligado? Ó, esse aqui eu não tinha, mano Esse conjunto aqui eu não tinha Vamos ver Caraca, mano Muito brabo, caralho Meu Deus, Garena, mano Vamos coletar tudo isso aqui Porque é muita coisa, mano Mano Meu Deus, rapaziada Essa skin aqui Nossa, tá travando tudo, mano Calma, ó Essa skin eu vou equipar Perfeita, mano Perfeita, velho Caraca, rapaziada Tem muita coisa aqui que eu já tinha, mano Mas tem coisa que eu não tinha, tá ligado? Olha isso, mano Olha o tanto de emote que apareceu, velho Olha isso, mano Esse emote aqui Eu acho que alguns eu já tinha Alguns eu não tinha Mas, cara Caraca, Garena, mano Na moral, muito bonito, velho Tipo, mano Eu tô muito feliz, mano Que a Garena tá fazendo essas paradas pro jogo Deixa eu coletar esse resto de coisa aqui Que às vezes pode acabar chegando coisa nova E eu não percebo, tá ligado, rapaziada? Mas olha isso, rapaziada Deixa eu colocar até no ultra aqui, mano Que merece, mano Merece um ultrazinho, cara Nossa Que skin bonita, cara Meu Deus do céu, mano Garena, mano Garena, velho Caraca, mano Na moral, rapaziada Vocês, mano Mano Rapaziada Olha isso daqui, rapaziada Olha isso, mano Olha isso, velho A Garena caprichou demais, mano O cara chega surfando, velho Com a tua própria prancha Que você tá equipado Tá ligado, mano Muito bom, mano Muito bom, muito bom Olha, rapaziada Cadê? Cadê a mochila? Olha isso, rapaziada Meu Deus Bota esse treco nas costas Mostra Mostra em tudo quanto é canto E que dá pra mostrar, mano Olha isso, mano Nossa, rapaziada Cê é louco, mano Mano, mano Na moral, mano Caraca, eu fico muito feliz De ver que a Garena Tá dando uma atenção a mais pro game, mano Nunca vi umas skins tão bonitas Uns emotes tão da hora assim Tá ligado? Do tempo que eu jogo Free Fire, mano Olha isso, velho Olha que belezura, mano Deixa eu equipar isso daqui, velho E, mano Cara Sério, rapaziada Vocês viram tudo que tem no jogo novo, mano Eu vou equipar até meus emotes aqui, cara Mano Cara Mano, sensacional, cara Sensacional, cara Vamos equipar aqui, mano Nossa, mano É muito emotes, rapaziada Vamos pôr aqui Esse daqui Deixa eu tirar esse daqui Deixa eu tirar uns par de emotes aqui, mano Pra ficar legal, tá ligado? Tem que tirar aqui Que daí eu já equipo todos que eu quero Tá ligado? Vamos colocar aqui, rapaziada Esse emotes aqui, mano Que esse aqui é bala Esse é da hora, mano Cadê, vai? Qual mais emotes novo que chegou aí, mano? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aqui, ó Da churrasqueira, mano Churrasqueira Aí, rapaziada Emotezinho da churrasqueira, mano Muito bravo mesmo Mano Você é louco, Gareninha, mano Você superou, Gareninha, velho Sério Tipo, bagulho Mano Sério, eu não imaginei que ia vir tanta coisa da hora assim pro game, mano Mas eu espero mesmo de coração que vocês tenham gostado do vídeo Logo, logo eu vou dar uma melhorada dessa coisa que eu tô aqui, tá ligado? E eu vou voltar a tá trazendo o vídeo Mano Caraca, esse emotes aqui Ah, é aquele lá, tá ligado? Faltou aquele do pé da papel tesoura, mano Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano Tamo junto, é nóis Valeu, falou E eu fui! Tchau 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 Obrigado.